Boa noite. Então, nós vamos iniciar mais uma atividade aqui no CREES Paraíba. Eu sou Cristina Chaves, sou assistente social da Educação Básica do município de Jumpessoa, e nós vamos realizar hoje a nossa atividade com o lançamento da coletânea A Sistematização do Trabalho de Assistentes Sociais na Educação Básica. Então, essa coletânea é uma construção, né, teórica, de, com vários autores, aonde os organizadores foram Adriana Freire Pereira Ferres, Eliana Bolorino Canteiro Martins e Ney Luiz Teixeira de Almeida. E nós teremos aqui, né, Adriana Ferres como a pessoa que vai nos apresentar, né, essa coletânea, e aí também nós temos uma tarefa importante, né, de alguns textos, né, de autores daqui da Paraíba, de autores e autoras daqui da Paraíba, especificamente de Jumpessoa e de Campina Grande, que vão relatar um pouco da experiência do serviço social na educação. Então, antes de apresentar a Adriana, eu queria só tocar num tema, né, que tem sido muito recorrente na nossa realidade, que é a perda dos nossos companheiros e companheiras, né, da profissão, amigos, pessoas que estão partindo dentro dessa realidade. E aí eu pedi para algumas colegas, para a gente falar um pouco e pensar o qual o significado, né, dessas pessoas. E, em específico, a gente gostaria de fazer uma homenagem à Lúcia Lira. Lúcia Lira é uma assistente social, mãe, companheira, colega de trabalho, ela foi minha colega e de várias outras no curso de serviço social, então ela foi minha contemporânea. E Lúcia, ela tinha um diferencial, vamos dizer assim, né, que ela levava o filho para a escola, para a escola, levava o filho, o Felipe, para as aulas, né, e a gente sempre, naquela euforia também na juventude, de partilhar com ela aquele momento. Então, Graça, que é uma amiga querida, né, até hoje, que também foi colega, daquela época. Aí ela mandou uma mensagem dizendo assim, aí eu disse, qual o significado, né, de Lúcia? Lúcia passou pela, por vários momentos da minha vida, mas eu queria, né, outras pessoas também. Porque a gente percebe que a amizade, ela, a gente pode até não encontrar mais a pessoa pessoalmente, né, presencialmente, todos os momentos da nossa vida, mas a gente sabe que aquela pessoa está lá, a gente sabe que ela existe, ela sabe, a gente sabe que em algum momento a gente vai se deparar com aquela pessoa. Quando ela, quando isso se cessa, quando isso se acaba, a gente se perde um pouquinho também na nossa existência, né? Então, nós perdemos Cida Pereira, Cida Sarim e várias outras que eu posso não estar me recordando agora, mas que tem um significado importante na vida da gente. E aí, Graça, Nascimento, Maria das Graças, Nascimento, ela colocou assim, pra mim, Lúcia Lira foi uma mulher de pouca fala e inúmeras ações. Ela era bem calminha, bem, né, ponderada, mas era uma pessoa muito firme. E inúmeras ações transformadoras de vida. A começar pela ousadia de assistir aula com seu filho, Felipe, no seu carrinho de bebê, num canto de sala, há mais de 20 anos, lá nos anos 90. Um gesto que dizia, aqui veio aquela mulher, cuja vida foi arrebatada precocemente. Então, Lúcia Lira, semente, Lúcia Lira, presente. Então, é com essa lembrança que a gente fica, né, na noite de hoje. Então, vou apresentar a Adriana, nossa querida, nossa parceira. A Adriana é doutor, ela tem um doutorado em Sociologia na Universidade Federal da Paraíba, mestrada em Sociologia Rural pela UFPB. Ela tem a graduação em Serviço Social pela UEPB, né, e atualmente ela é professora adjunta no Instituto de Psicologia no curso de Serviço Social da Universidade Federal da Bahia. Ela estuda a democracia, controle social, orçamento participativo, né, são temas que ela já, já passou e fortaleceu, né. Então, ela, como professora de serviço social, ela tem como expansão, né, no seu, dos seus estudos, ela faz parte do membro, ela faz parte do grupo de estudos e pesquisa sobre serviço social na educação. Então, Adriana, a palavra é sua. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos os profissionais, né, que estão participando, né, deste momento. Boa noite a todos os autores, né, da coletânea que estão aqui para fazer as suas intervenções, né, falar um pouco sobre as suas experiências. Eu quero dar boa noite à professora Eliana, que deve estar nos assistindo, professora Ney, que junto comigo organizaram essa coletânea. Primeira coisa que eu quero, é, que eu quero falar, é, reforçar, na verdade, a observar a, a fala de Cristina, né, pensar nas colegas, né, que todo o Brasil, nossas colegas que perderam a vida nessa pandemia, também as famílias, né, todas as famílias brasileiras que tiveram suas vidas marcadas, né, desde março de 2020, né, que perderam alguém, né, de todas as cidades do Brasil e do mundo, né, que vão ficar marcadas, né, nós vamos ter muitas histórias, né, muitas, nós já temos, né, muitas lamentações, né, de famílias e tristezas, né, então eu me solidarizo com as famílias de todo o Brasil e de modo especial da Paraíba, né, que tiveram que enterrar, né, em condições difíceis, né, enterrar pessoas nessa, familiares nessa pandemia. A passar desse primeiro momento, quero parabenizar, né, o CREI da Paraíba pela iniciativa, né, essa coletânea, ela foi, já foi lançada, né, essa coletânea, a Sistematização do Trabalho de Assistentes Sociais na Educação Básica, já foi lançada aqui na Bahia, no Congresso Virtual da UFBA, em fevereiro de 2021, e em contato, né, com as colegas da Paraíba, que não tem como não manter, né, o contato com vocês da educação, surgiu essa ideia, né, de fazer um relançamento da coletânea, dando um destaque aos artigos que foram produzidos a partir das experiências da Paraíba, né, Então, essa coletânea, ela, como já foi dito, foi organizada por mim, pelo professor Ney Luiz Teixeira de Almeida e pela professora Eliana Bolorino, né, ela é um esforço do grupo de pesquisa que nós participamos, né, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Serviço Social e Educação, né, o GPS, que vem desenvolvendo, né, o GPS vem desenvolvendo várias pesquisas, né, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e na Paraíba, né, como foi o caso dessa pesquisa que eu vou apresentar alguns dados agora, com o objetivo de analisar o trabalho profissional de assistentes sociais na educação básica pública, porque nós, enquanto grupo de pesquisa, né, o GPS, ele é interdisciplinar, porque nós temos pessoas de, não só assistentes sociais que fazem parte, nós temos também um caráter interinstitucional, né, o GPS, ele iniciou na Unesp Franca, a líder, né, do grupo é a professora Eliana Bolorino, e o vice-líder do grupo é o professor Ney, que é da UERJ, né, do curso de serviço social da UERJ, e em 2017, ele passou a funcionar também aqui na Universidade Federal da Bahia, né, que eu coordeno as atividades aqui na Universidade Federal da Bahia. Ele é composto, né, o GPS, por docentes e discentes de graduação e pós-graduação, né, em serviço social, por profissionais, né, de assistentes sociais e também profissionais de áreas afins, né, que também fazem parte, psicólogos, pedagogos, que atuam, né, nas várias, fazem parte das várias atividades que a gente desenvolve. Então, esse ano, nós estamos com uma atividade, né, diferente no GPS, considerando que é possível, porque nós já estamos realizando várias atividades remotamente, então, nós estamos, esse ano, realizando um ciclo de debates sobre várias temáticas relacionadas à educação, e aí, nós abrimos para profissionais de outros estados, né, então, nós temos pessoas já para a IBA, que estão participando das atividades do GPS, de vários estados brasileiros que estão participando das atividades. Mas, a coletânea, que hoje nós estamos aqui para conversar sobre ela, apresenta um conjunto de pesquisas, né, concluídas, pesquisas em andamento, cuja metodologia se sustenta em princípios e fundamentos teóricos, éticos, políticos, que possibilitam uma produção do conhecimento compartilhada, né, com os próprios assistentes sociais. Então, nós tivemos, né, tanto na Bahia, na Paraíba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a participação de assistentes sociais em cursos de sistematização, né, das experiências profissionais, e esses profissionais, eles integraram, né, esse processo de investigação sobre o trabalho, né, na educação, e construíram, né, cada profissional que participou, construiu um texto, né, então, construiu um conhecimento sobre o seu próprio trabalho. Esses textos, eles, como parte dessa capacitação que nós realizamos nos estados, né, nos quatro estados, eles fazem parte desse aprofundamento, né, sobre a política de educação e sobre o trabalho na política de educação. Então, foi muito, assim, foi muito proveitoso, foi muito especial, né, eu acompanhei na Paraíba, né, e na Bahia, realizando os cursos em João Pessoa, em Campina Grande, e aqui em Salvador, e o resultado, né, de todo esse processo, né, que fez parte dos trabalhos que o professor Ney já desenvolvia no Rio de Janeiro, do meu, do trabalho do meu pós-doc, que eu analisei o trabalho do agente social na Paraíba e na Bahia, e do pós-doc da professora Eliana, que se debruçou sobre a realidade de São Paulo. Então, todo esse processo, né, de investigações relacionando, né, o trabalho, o espaço acadêmico com o trabalho profissional, né, nos próprios assistentes sociais, construindo as suas síntese e reflexões sobre o seu trabalho, então, culminou com essa, com essa coletânea, né, e aí a coletânea tem artigo, que está organizado em duas partes, né, na primeira parte, tem alguns artigos, dois artigos, na verdade, que são mais amplos, né, um sobre a metodologia que embasou todos os artigos, e outros sobre a política de educação básica no Brasil, né, que foram construídos por mim e pela professora Eliana, os dois artigos. A primeira parte traz o serviço social na educação básica nos estados do Nordeste, né, Bahia e Paraíba, então, nós tivemos um curso que foi realizado na Bahia, tinha vários assistentes sociais, mas os profissionais não quiseram, não tiveram condições de fechar, fizeram um texto, mas não participaram na finalização da coletânea, então, ficou um artigo sobre a Bahia, mas é um artigo que foi construído, elaborado por mim e por ele. E aí, nós temos os artigos da Paraíba, que nós vamos, daqui a pouco, apresentar, né, os próprios autores, né, vão apresentar um pouco dessa, dessa primeira parte, né, dos trabalhos de Campina Grande e João Pessoa. Na segunda parte, a coletânea traz o serviço social na educação básica nos estados do Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nós temos um texto sobre a política de educação no estado do Rio de Janeiro e o trabalho do assistente social, que foi elaborado pelo professor Ney. Aqui, nós temos um artigo sobre a cidade, o serviço social na política de educação na cidade do Rio de Janeiro, nós temos um artigo sobre a trajetória do serviço social na política municipal em Campos do Boitacazes e nós temos os artigos de São Paulo, né, um artigo sobre o serviço social na educação no estado de São Paulo, né, as experiências de Diadema, Limeira e Presidente Prudente, foi elaborado pela professora Eliana, e aí seguem as experiências, né, a experiência de Diadema, a experiência de Presidente Prudente, Limeira, a experiência de Limeira e, por último, a experiência de Franca, né, da cidade de Franca. Então, esse é um pouco do panorama do conjunto de textos que estão colocados nessa coletânea, certo? E aí, eu gostaria de só reforçar, né, que hoje nós pensamos em trazer, em dar um destaque aos artigos da Paraíba, porque isso a gente já vem fazendo, né, nós estamos vivenciando agora um momento, né, no serviço social, na educação, no Brasil, de insistência e luta pela regulamentação e implementação da Lei 13.935, E aí, nesse processo de luta que está acontecendo em todos os estados brasileiros, nós estamos insistindo, né, que é necessário dar destaque às experiências exitosas, né, então nós temos hoje a oportunidade, né, nessa coletânea, eu tenho sempre falado sobre a coletânea, com muito carinho, né, porque ela é um registro, ela é um registro, ela traz um conjunto de evidências que essa lei, né, que foi aprovada em 2019, a 13.935, que ela já tem um fundamento, ela pode ser implementada, ela deve ser, né, e ela... Pode ser implementada, porque nós já temos várias experiências no Brasil, aqui nesse, nessa coletânea, traz experiências de quatro estados brasileiros, mas nós já temos um número muito maior de experiências, que nós já temos conhecimento no GPS, pelas pesquisas que nós estamos desenvolvendo, pela própria produção do conhecimento, né, porque nós não somos os únicos que estamos produzindo conhecimento sobre esse tema, né, mas isso, isso nos, né, nos alegra, porque nós podemos dizer, é possível implementar a lei, porque já tem municípios que antes de aprovar essa lei, já haviam implementado, né, claro que precisam melhorar, aprofundar, ampliar, né, mas nós podemos afirmar, pelas experiências que nós já sistematizamos, que é possível, sim, implementar essa lei. E nesse conjunto de lives que eu tenho participado, de eventos, eu já venho destacando há bastante tempo a realidade da Paraíba, né, porque eu trabalhei na Paraíba, né, em Campina Grande, porque eu conheço a realidade da Paraíba e conheço muitos profissionais, né, de João Pessoa e de Campina Grande, que já, que já tem um acúmulo, né, que vocês vão falar daqui a pouco, mas eu já vinha falando, né, antes de publicar esse livro, antes da lei ser aprovada, eu já falava, né, teve um momento que foi, assim, bem interessante, né, eu fui participar de uma audiência pública aqui em Salvador, na Secretaria de Educação, né, e aí eu falei da experiência da Paraíba e aí parecia que eu estava falando algo distante da realidade, né, e aí eu, quando me dirigi ao secretário, eu disse a ele, né, assim, estou de brincadeira, mas falando sério, né, dizendo a ele que ele poderia fazer uma visita de intercâmbio, né, a cidade de João Pessoa, conhecer, além de conhecer a cidade de João Pessoa, que é uma cidade maravilhosa, podia conhecer a experiência, eu disse, olha, era muito interessante fazer visita de intercâmbio, eu aprendi com os agricultores a fazer visita de intercâmbio e eu recomendo, né, e aí ele ria na hora que eu falava, mas eu estava falando, destacando, né, a relevância da experiência de João Pessoa, a relevância da experiência de Campina Grande, então eu não vou entrar nas experiências, porque vocês, né, vão, vão falar, mas eu queria deixar, né, encerrar esse primeiro momento, é, dizendo, é, agradecendo, né, agradecendo a todos os profissionais da educação básica de Campina Grande de João Pessoa, que participaram, né, nem todos elaboraram os textos que foram para a coletânea, né, mas muitos participaram do curso que eu fui, é, e abril de 2018, eu fui ministrar em João Pessoa, em João Pessoa e em Campina Grande, como parte, é, da, da minha pesquisa de pós-doutorado, então, assim, eu agradeço de coração, né, a participação de vocês, sem, sem, é, a partilha de vocês e a, das experiências, não teria sido possível a construção, né, da, a finalização da minha pesquisa e nem tampouco a publicação, é, dessa coletânea, então agradeço, né, a parceria, né, de, da comissão de educação, das profissionais de João Pessoa e de Campina Grande, né, da parceria que sempre foi muito possível, né, do programa de pós-graduação em serviço social da, da Universidade Estadual da Paraíba, do curso de serviço social, né, da, da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Estadual da Paraíba, em alguns momentos nós já estivemos presentes, né, e eu tô acompanhando um pouco, né, na participação de algumas bancas, né, na, na Federal da Paraíba, na Estadual da Paraíba e, assim, é, é uma alegria, né, eu, eu gostaria, eu tô aqui na minha casa, mas gostaria de estar na, de estar na Paraíba presencialmente participando desse momento. Então, eu encerrei um pouco, essa primeira parte e aí eu não vou, eu tenho um artigo, né, que aí eu vou deixar como recomendação, quem quiser, é, conhecer um pouco, né, da política de educação, é, do Estado da Paraíba, eu e a Alcilene, nós elaboramos, né, um texto que tá aqui na, na, na coletânea, que tá intitulado, a inserção de assistentes sociais na educação básica na Paraíba, né, então, nesse, nesse artigo a gente faz uma, é, dá um panorama rápido sobre a política de educação no Estado da Paraíba, sobre o serviço social na educação no Estado da Paraíba, né, que não, a educação não é só educação básica, né, a gente traz um pouco sobre os institutos federais, sobre a inserção de agente social nos institutos federais, nas universidades e depois traz, é, a realidade do serviço social na educação de forma mais geral, né, na educação básica no Estado da Paraíba, com destaque para as duas experiências, né, que são as mais, é, eu diria, mais relevantes, né, no Estado da Paraíba, que são as experiências de João Pessoa e de Campina Grande. Então, eu recomendo, né, esse artigo, quem tiver, é, depois, quem tiver acesso à coletinha e quiser conhecer um pouco, né, pode, a partir desse artigo, se apropriar um pouco dessa discussão sobre a política de educação e sobre a inserção de assistentes sociais e educação. Por fim, dizer que nós temos ainda pouquíssimos, né, exemplares, é, cinco, eu tenho cinco exemplares aqui ainda, tenho alguns que já estão reservados, né, de algumas pessoas que já me pediram, fora isso, eu tenho cinco exemplares aqui, que podem ser, é, solicitados aqui, que está passando sempre na, na tela, né, o, o meu e-mail, né, adriana.ferriz, arroba, ufa, podem solicitar através desse e-mail, também podem adquirir, é, pela estante virtual, né, a, quem não conseguir comigo, é, pode pedir pela estante virtual, que a universidade está, é, com a parceria com a estante virtual, e vocês conseguem comprar, né, pela estante virtual, e também, né, é, está reservar, é, está aberto também, é, a consulta, né, do, do, da coletânea no repositório da Edufiba, né, vocês podem ter acesso, né, à coletânea em PDF, na editora, né, não está publicado como e-book, né, ele é, ele é, ele só está publicado, é, impresso, né, a coletânea, só está publicado impressa, mas vocês podem ter acesso à versão, né, que está disponível no repositório da, da editora da UFA, certo? Então, muito obrigada pela, pela colaboração de vocês, né, da, da Comissão de Educação, do CREI da Paraíba, é, toda a equipe, né, que atua na, na Secretaria da Educação, né, do, da, de Campina Grande e de João Pessoa, e muito obrigada pela parceria, eu não, eu não, não esqueço, né, em momento nenhum, até hoje não esqueci, porque eu saí da, da Paraíba em 2013, mas voltei muitas vezes e voltarei, né, muitas vezes à Paraíba e não me desligo, em momento nenhum, ainda faço parte dos grupos, né, Nualda, faço parte de alguns grupos, né, que, é, estão os profissionais e acompanho com muito carinho a experiência, é, do CREI Social na Educação, é, de Campina Grande e de João Pessoa, muito obrigada. Obrigada, Adriana, esse é um momento muito importante, né, um momento ímpar para a gente, de estar discutindo temas que, de relevância, né, no serviço social que atua na educação, e um destaque, né, o quanto, é, o serviço social, ele já está na educação, não é de hoje, né, o que nós necessitamos e, é, nos mostrar e apresentar, olha, nós temos um trabalho relevante, né, e isso se dá a partir da construção teórica que os trabalhadores e as trabalhadoras, né, estão nesse processo. Eu queria destacar também uma questão que é muito importante para a nossa prática, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ontem, né, completou-se 31 anos do ECA e várias atividades aconteceram no dia de ontem, hoje ainda estão acontecendo e vão, né, acontecer ao longo do mês. Mas o Estatuto, ele não é uma data, é um instrumento de direito que, ele faz parte todos os dias na escola. Então, a gente não pode perder de vista, tá certo? Então, nós vamos passar agora para a apresentação do artigo, né, do, de Maria de Fátima Melo, Amorim e Maria Noal da Ramalho, que são os elementos históricos da inserção de assistentes sociais no sistema municipal de ensino de Campina Grande, na Paraíba. Quem vai apresentar é Maria de Fátima Melo. Vou apresentar um pouquinho quem é a Maria de Fátima, para a gente conhecer, né, a nossa colega assistente social. Então, a Maria de Fátima Melo, ela tem graduação em serviço social e em pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba, tem especialização em pedagogia e educação infantil pela UFPB, e especialização, né, políticas e gestão da educação básica pela Universidade Federal de Campina Grande, e foi assistente social da Prefeitura Municipal de Campina Grande, entre os anos de 2008 a 2018. Foi membro também técnico do programa do MEC, PDE, por 16 anos, e atualmente ela é assistente social do Grupo de Saúde da Família, na Secretaria de Saúde do município de Campina Grande. Então, a gente vê que Maria de Fátima, ela é interdisciplinar, né, é uma profissional que está em todos os espaços e tem muito para contribuir. Então, Fátima, é com você. Boa noite. Boa noite. É com muito prazer, né, que eu apresento esse trabalho e me lembro muito de Adriana, né, porque ela sempre, quando estava com a gente, ela sempre queria muito, né, resgatar essa história do serviço social em Campina Grande, e foi com muito carinho que a gente, eu e a Nauda, a gente construiu esse texto. Então, falar desse trabalho, da origem do serviço social em Campina Grande, foi cativante para a gente, né, e até emocionante, porque a gente resgatar, ver essa história sendo construída há tanto tempo, a gente falou com pessoas que construíram essa história, e a gente pôde registrar isso, né, como forma de que isso vai ficar para a pesquisa, para que outras pessoas conheçam. Então, a importância desse texto estar nessa coletânea é muito grande, é muito cara para a gente. Então, Noauda, né, deveria estar apresentando, mas ela está, né, de certa forma, com a gente, mas ela não pôde, nesse momento, estar aqui. Então, eu vou começar a falar dizendo que o artigo, né, como já falei, teve esse objetivo de resgatar essa história, de como ela começou, né, de como se deu, e a gente sempre buscou isso. E contatar com esses profissionais, a gente levou um tempinho, né, mas a gente conseguiu, através de contatos telefônicos, através de virtualmente, presencialmente, então, foi um momento muito importante. E, na construção desse artigo, a gente iniciou falando um pouquinho sobre, né, a educação de Campina Grande, a política de educação, depois abordamos a presença do serviço social na política de educação brasileira, e, por fim, registramos a inserção do agente social nessa política. Dentro dos principais, o que a gente identificou mais importante na educação de Campina Grande foi a criação, né, do Conselho Municipal de Educação, que se deu em 1979, mas somente ele foi regulamentado em 1990. E, depois, eu vou falar rapidinho sobre esse panorama, porque eu gostaria de me deter mais sobre a inserção do agente social mesmo. Então, ele, o município, em 1999, instituiu o seu sistema de ensino, o seu sistema municipal de ensino, e, em seguida, o cito. Só que, com o passar do tempo, esse sistema não foi, assim, aprovado pela rede, né, foi feito uma avaliação e viu que ele deixou muito a desejar. E, a partir de 2015, foi instituído o sistema de seriação anual, e é vigente até hoje. E a história, né, a gente sabe, a partir de 1990, venda com a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, a política brasileira, ela vem sofrendo, né, com essas parcerias e com organismos internacionais, principalmente com o Banco Mundial. E, através de empréstimo para a educação, ela dita as normas, né, o controle sobre o nosso sistema. E Campina Grande, e isso atinge a todos os estados, esses municípios, né, e Campina Grande, né, não poderia deixar ele acontecer. Campina Grande também, né, fez esses acordos com, adotando projetos, programas, né, através do Banco Mundial e do MEC. E, atualmente, a Secretaria Municipal de Ensino vem desenvolvendo parceria com a Fundação Lima, né, e, com essa orientação, a finalidade é melhorar a qualidade da educação municipal e elevar os seus índices de aprovação. Em relação ao serviço social na política de educação brasileira, né, as primeiras, as primeiras espécies da atuação do serviço social escolar se deu em instituições de ensino na década de 1940. E, naquela época, né, a gente já viu isso, as práticas eram de ajustamento e integração, desde a família ao meio que ele estava inserido. E, de acordo com o CETES, a partir dos anos 1990, né, também antes houve a promulgação da Constituição de 1988, e onde a educação era um direito, né, oferecido pelo Estado e pela sociedade. Então, a partir daí, houveram várias discussões pelas entidades, categorias do serviço social, e o CETES apoiou muito essa questão. Então, houve debates, né, oficinas, levantamentos, e a elaboração de cartilhas, de material para a discussão mesmo, todos foram feitos com a parceria do professor Ney Teixeira de Almeida, né, que ele foi um professor professor do estudo, né, do serviço social na educação. Então, em vista disso tudo, né, em 2000, com o parecer jurídico número 23, sobre a implementação do serviço social na escola de ensino fundamental e médio, esse foi o ponto de partida para a institucionalização do serviço social na educação. Então, com todo esse material, o CETES embasou toda uma luta para regulamentar a nossa profissão, o serviço social na educação, com a apresentação do projeto de lei em 2000, que somente em 2019 foi aprovado. E quando ele foi aprovado, né, e seguiu para a sanção do presidente, do atual presidente Jair Bolsonaro, foi vetado. Mas, após o teste e manifestações populares, ele foi aprovado em dezembro de 2019. Tudo isso, assim, foi um panorama bem rapidinho para a gente ver que o serviço... chegar no serviço social no sistema municipal de ensino de Campina Grande, né, que foi o objeto desse nosso trabalho. Então, para a construção dessa história, nós entramos em contato com 13 profissionais da época. E identificamos a principal, que foi a agente social Ivonete Alves Tenório. Ivonete trabalhava na Secretaria de Trabalho da Ação Social, que na época chamava CETRABOS. E ela liderava o programa de Bolsa de Estudos para Alunos Carentes. E na oportunidade, com a eleição do prefeito Nivaldo Ribeiro, o secretário de Educação desse governo convidou Ivonete para levar esse programa para a Secretaria de Educação. Então, Ivonete aceitou. E em 1977, ela, quando estava já na educação, levou esse programa com ela, né? E nesse programa, ela começou a desenvolver outras atividades além do conhecimento de Bolsa de Estudos. Então, ela, sim, como agente social, sentiu a necessidade de se aproximar mais dessa realidade, dessas famílias, desses alunos. E ela começou a fazer um trabalho com reuniões, com atendimentos, e ela percebeu as necessidades desses alunos. E ela, começando a expandir esse trabalho, ela sentiu a necessidade de ampliar também um grupo para ajudá-la, porque ela só já não estava dando conta. E ela convidou, tomou conhecimento, né? Que tinha outros profissionais de serviço social atuando como professoras nas escolas municipais. Então, ela, como diretora desse serviço de assistência ao estudante, ela convidou cinco profissionais. dessas cinco, uma ficou na sede da Secretaria de Educação, no setor da merenda escolar. E as outras quatro, né, foram para as escolas, assim, as escolas foram escolhidas geograficamente para dar suporte a esse trabalho. Então, a Ivonete, ela começou a elaborar projetos, né, para suprir essas necessidades, que eram identificadas, né, em reuniões, em conférences com esses alunos. Então, ela elaborou um projeto, né, nesse projeto de assistência, daria assistência a esses estudantes com as necessidades. Então, a equipe, né, foi ampliada e trabalhava com médicos, com dentistas. Então, eles conseguiam, tentavam, né, elaborar, realizar essas atividades nas escolas. E essas escolas, como a demanda era muito grande, né, ela... ela... deixa eu ver... Então, essas profissionais começaram a trabalhar mais junto com essas famílias. E o serviço social começou a desenvolver outras atividades, né. Também, o mais interessante é que nessas agentes sociais que eram professoras, elas foram... passaram a ocupar efetivamente o cargo de assistência social. Porque, na época, existia, né, o plano de cargo de carreira de magistério que... e tinha uma cláusula lá que elas podiam, dentro do mesmo nível, passar de professor para outro cargo. Então, o... o SAI, que era o Serviço de Atendimento ao Estudante, em 1982, ele passa a ser o DAE, que é o Departamento de Assistência ao Estudante, né. E ele se torna, fica estruturado em duas divisões, as divisões da merenda e a divisão do serviço social, né. Porque, com a ampliação desse trabalho, foi necessário essa divisão. Em 1983, né, assumiu o novo prefeito. Então, assumiu o prefeito Ronaldo Cunha Lima. E o prefeito convida para ser a secretária da Educação, a professora Margarida Mota Rocha, né, que ela é bem conhecida aqui na Grã, pelo seu trabalho, pelo seu envolvimento. Então, a professora Margarida, que era professora da Universidade Regional do Nordeste, convida a professora Maria de Fátima Ribeiro Lira, que também era professora da Universidade da URM. para a sua equipe. E essa Universidade da URM, em 1987, ela é estadualizada pelo governador Tarcísio Buriqui, que hoje é a nossa UIPD. Então, Maria de Fátima Ribeiro, ela era professora do curso de serviço social, e ela vai atuar como diretora do DAE, desse departamento de assistência. Ele foi criado na gestão interior. Então, na divisão de serviço social, ela é a responsável direta pela extensão do serviço social na educação do Campina Grande. Então, ela impulsionou essas atividades já existentes, né? Ela fala muito da reunião de pais e mestres, que ela conseguia conversar com os pais, né? e tinha muito, ela fala que, assim, nessas reuniões conseguia muito identificar a problemática, né? Trazendo os pais para a escola, tudo que, assim, a educação fundamental queria para a época, né? Então, ela impulsionou essas atividades e criou outras, né? específicas de serviço social e, com isso, com essas reuniões de pais e mestres, com esse trabalho junto aos alunos e às famílias, ela sentiu a necessidade também de ampliar essa equipe, né? Na época, era ela e essas quatro, mais quatro, e ela falou com a professora Margarida Mota Rocha sobre a necessidade dessa ampliação. A professora levou, nessa demanda ao prefeito, e ele autorizou o primeiro concurso público para as redes sociais do município de Campina Grande. E, em 1983, 86, perdão, ocorre esse concurso e, com a aprovação das novas redes sociais, o número é elevado de 5 para 45. Então, o número de assistentes sociais que passaram a atuar nas escolas, elas também trabalhavam em equipes muito profissionais, porque também já tinham supervisores, orientadores e psicólogos. Então, a demanda, como era grande, mesmo assim, com esse mundo, a demanda era grande. então, as escolas, elas eram organizadas em polos e esses polos eram constituídos por proximidade geográfica. Então, na época, eles agrupavam entre 8, 10, 12 escolas para uma equipe dar suporte. E, assim, esse trabalho foi feito durante algum tempo. e com essa nova equipe de assistentes sociais, a UEPB, na pessoa da professora Maria Aparecida Barbosa Carneiro, ofereceu um curso de especialização em serviço social escolar para esses professores. Matma, o seu tempo está se encerrando. Ah, desculpa. E esse curso, ele era constituído de 360 horas. A agente social Pátima Ribeiro, ela permaneceu no departamento até o ano de 1989, quando assumiu outra professora também da URI, Maria Luiz Almeida. E, em 94, o departamento foi extinto, como também a divisão de serviço social, a partir da reforma de um novo prefeito. Então, hoje, o serviço social, acontece também, o trabalho ocorre em equipes muito profissionais. Diferente daquela época que era em polo, hoje, é em núcleos. Mas, os núcleos hoje são constituídos por duas ou três escolas e também em forma de equipe muito profissional. E a maior demanda que os agentes sociais hoje apresentam é se relacionar aos requisitos da Secretaria da Educação, tipo controle de frequência. Isso demonstra a necessidade que a Secretaria dá a essa questão da frequência para dar visibilidade aos índices de aprovação ou reprovação. e o trabalho, a queixa que os agentes sociais sentem é que a infus é dada à questão pedagógica, deixando em detrimento dos direitos das crianças, das famílias. Obrigada, Fátima. Obrigada por sua colaboração. E aí a gente termina o primeiro artigo que foi apresentado por Fátima Mello. e a solicitar vocês também que podem fazer perguntas no chat, porque aí a gente já vai juntando para no final a gente poder retirar as dúvidas, tá certo? Essa atividade ela é muito importante para o nosso fazer profissional, para aqueles profissionais que pretendem ingressar no serviço social na educação e para aqueles que já estão atuando no espaço da educação e em especial educação básica. Então, essa faz parte da nossa luta de implementação da lei 13.935 que prevê o assistente social e o psicólogo, a inserção do assistente social e do psicólogo na educação básica. Então, é importante que a gente participe, que pergunte, tire as dúvidas, para que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa inserção e também aqueles que já estão, né, dentro desse espaço socio-ocupacional. O próximo texto a ser trabalhado é a presença de assistentes sociais no sistema municipal de ensino de Campina Grande. Quem vai nos apresentar é Maria das Graças Cabral. Então, Maria das Graças Cabral, ela é formada em pedagogia, tem graduação em pedagogia e em serviço social. Ela é especialista em educação de jovens e adultos, é mestre em ciência da educação pela faculdade integrada Campos Sales, é assistente social do sistema municipal de ensino de Campina Grande e desempenha uma função na escola municipal, é assistente social na escola municipal em Campina Grande e é professora da educação básica numa escola municipal em Lagoa Seca. Então, vamos chamar Maria das Graças para dar a sua contribuição nesse espaço de troca, vamos dizer assim, das nossas experiências. Boa noite a todos. É uma emoção enorme participar desse momento e também um desafio apresentar o nosso artigo. Um desafio por quê? Tendo em vista que quem era para apresentar era a nossa amiga Noa Alda, mas por motivos familiares ela não pôde apresentar. Então, para mim, é um desafio enorme, porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente tímida. Então, o título do nosso artigo é A Experiência de Assistentes Sociais na Educação Municipal de Campina Grande e Paraíba. Conta com quatro autoras que são Ana Carolina Pereira Brito, que atua na Escola Municipal Sandra Cavalcante, Maria das Graças Cabral, sou eu, atuo na Escola Municipal Ana Azevedo, Maria Noalda Ramalho, da Escola Municipal Gustavo Ador, o Cândido Alves, e Rosângela Maia Almeida, que trabalha na Escola Municipal Anísio Teixeira. Como vocês podem perceber, o nosso artigo consta com quatro assistentes sociais que trabalham em escolas distintas. O objetivo é socializar as experiências de atuação profissional vivenciadas das instituições do Sistema Municipal de Ensino de Campina Grande e Paraíba. Somos assistentes sociais efetivadas que integramos o Sistema Municipal de Ensino de Campina Grande e Paraíba. Atuamos em escolas todas localizadas em bairros heterogêneos, mas esses bairros são considerados de classe média, localizados na zona urbana da cidade, no entanto, os nossos alunos são oriundos de comunidades invadidas e da zona rural. A motivação para elaborar o nosso artigo surgiu a partir de um convite e do incentivo da professora doutora Adriana Freire Pereira Férrez, da Universidade Federal da Bahia, quando a mesma veio até Campina Grande e ministrou o curso sobre a sistematização da experiência profissional do assistente social que atua na educação básica. O mesmo possibilitou a realização de leituras de textos para a gente entender o que é realmente uma sistematização, bem como reflexões, diálogos e discussões acerca da sistematização do nosso exercício profissional. Esse momento foi riquíssimo porque nós tivemos oportunidade de diferenciar a partir das leituras e das orientações da professora Adriana sobre a sistematização do nosso exercício profissional e teve como atividade final a elaboração de um texto a partir de um roteiro sugerido pela professora. Esse roteiro ele direcionou a construção do nosso artigo. Então, nesse sentido, o nosso artigo ele aborda os seguintes aspectos. Atividades executadas na unidade escolar, rotina diária de trabalho, procedimentos de caracterização da população atendida na escola, as ações interinstitucionais, a supervisão direta de estágios de serviço social, os principais instrumentos utilizados, os conteúdos mais presentes no trabalho profissional, bem como os principais resultados do nosso exercício profissional da instituição. É relevante ressaltar que as assistentes sociais, mesmo a gente trabalhando em bairros distintos e em escolas diferenciadas e que nós sabemos que o nosso público-alvo é diferente, nós temos em comum o desenvolvimento de algumas atividades, que essas atividades elas não são aleatórias e sim fundamentadas pela lei de regulamentação da nossa profissão e pelo código de ética. Eu vou socializar com vocês algumas dessas atividades que são comuns a nós de forma breve devido ao tempo. Então, realização de estudo socioeconômico das famílias, nós usamos como instrumento o questionário, que é para a gente conhecer mais essa família para poder intervir. elaboração do plano de ação construído coletivamente, esse plano foi construído nos encontros promovidos pela SEDUC, elaboração e execução de projetos de caráter socioeducativo, esses projetos eles nascem da necessidade de intervenção na escola e tem a participação também dos outros profissionais. outra atividade é a supervisão do estágio obrigatório de alunos do curso de serviço social da UEPB, do qual eu tenho muito prazer e sou muito grata a todos os alunos que fizeram estágio na escola, porque algumas atividades nossas, no nosso fazer profissional, a gente não conseguiria intervir, não concluir se não tivesse a colaboração, a intervenção desses estagiários. Além do mais, os temas que nós desenvolvemos na escola ajudaram a esses estagiários na produção dos trabalhos de TCCs deles. Temos também nesse trabalho de estágio de orientação, a supervisora de campo da UEPB e eu como supervisora de estágio e as outras escolas também têm estágios obrigatórios. Outra atividade são as visitas sociais, temos como instrumento nessas atividades a ficha de relatório para sistematizar melhor o nosso trabalho e para que possamos acompanhar. Atendimento individual e ou em grupo aos alunos e seus respectivos responsáveis ou famílias para orientações sociais, contribuindo para a defesa e acesso aos direitos sociais. Acompanhamento da frequência escolar, esse acompanhamento da frequência escolar não é fazer por fazer, mas visa prevenir a evasão escolar. Nesse acompanhamento a gente procura contribuir para a efetivação dos direitos de aprendizagem dessas crianças e adolescentes, bem como o direito que elas têm à política de educação. Utilizamos como instrumento uma ficha de acompanhamento onde consta o número do telefone atualizado e as nossas anotações. Nessa nossa atividade a gente percebe também algumas crianças e adolescentes que precisam ser encaminhadas para outros serviços. Orientações e encaminhamentos das famílias para o acesso aos programas e benefícios sociais. Utilizamos instrumento de encaminhamento e ofícios que são elaborados em dois dias porque uma fica conosco para a gente acompanhar. Participação junto à equipe escolar do planejamento, conselho de classe, eventos realizados e também avaliação das atividades desenvolvidas. Nós temos um ótimo relacionamento na escola com todos os profissionais os quais dão uma enorme contribuição e têm um reconhecimento do nosso trabalho. Articulação com outras instituições com a finalidade de atendimento das necessidades do corpo decente. Esses encaminhamentos são realizados para o CRAS, CREAS, Caça, o CAPzinho, Programa Bolsa Família, Conselhos Tutelares, Unidade Básica da Família e contamos também com a parceria, conforme eu já disse, com a UEPB e a Unifacisa. Os conteúdos mais presentes, eles surgiram com base em um levantamento junto aos usuários, outros conteúdos das observações cotidianas, que nós fazemos, das necessidades do público-alvo e de propostas da Secretaria de Educação. Cita-se, por exemplo, alguns cidadania, Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusão, direitos humanos, bullying, representação estudantil, função da escola e da família, igualdade de raça e de gênero. Então, esses são os conteúdos que nós trabalhamos na escola, são diferentes de uma escola para outra, tem escola que trabalha, por exemplo, bullying, tem outras que trabalham direitos humanos e outra cidadania. Conforme nós percebemos, o nosso trabalho não é aleatório e a gente não se detém somente ao acompanhamento da frequência escolar. E eu gostaria de socializar com vocês as nossas considerações finais, devido ao tempo, eu vou ler, apesar da precarização existente em âmbito institucional e dos desafios impostos pelo neoliberalismo, que vem nos atingindo no desenvolvimento do nosso exercício profissional no âmbito escolar, as experiências profissionais que aqui nós estamos socializando, revela a importância da inserção do serviço social na política de educação, pois buscam contribuir com a garantia do acesso, da permanência e do sucesso escolar das crianças e adolescentes enquanto cidadãos de direitos, principalmente aquele público-alvo que encontra-se em situação de vulnerabilidade, tanto pessoal, social e econômica. Mesmo diante de tantos avanços relacionados aos direitos da criança e do adolescente, a gente percebe que os desafios da nossa atuação são enormes, considerando o tratamento real que vem se dando a esses sujeitos da falta de efetivação de direitos. A gente ainda constata no nosso cotidiano crianças que são negados seus direitos, são explorados, vivem trabalho infantil e assim por diante. Porém, o nosso exercício profissional tem indicado que devemos interpretar o significado dos obstáculos para poder neles intervir e superá-los em favor da classe trabalhadora. Isso requer da nossa categoria profissional compromisso com o nosso projeto ético-político hegemônico e coragem para lutar na defesa da efetivação dos direitos dos alunos, bem como da família. por fim, a gente ressalta que a contribuição desta produção teórica do nosso relatório, dos outros que construíram os artigos, os outros textos também, reside em proporcionar a importante sistematização do nosso exercício profissional, o qual, conforme Almeida, em 2006, além de promover o registro da experiência profissional, ele oportuniza também a necessária reflexão acerca da nossa direção política, ética, teórica de nossa experiência profissional. Os cursos que nós participamos pela subcomissão de educação, alguns encontros promovidos pela secretaria, traz também a nós reflexões para a nossa intervenção e que ela deve ter realmente uma direção. Quero finalizar, agradecer em nome das autoras do artigo, aos organizadores dessa coletânea, na pessoa da nossa querida Adriana Freire, pelo carinho, pelo incentivo, pelo compromisso dela, pela competência, por ela ter vindo da Bahia para ministrar esse curso, incentivar a gente a produzir esse artigo, se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui. Quero agradecer ainda ao CRES, através da comissão e da subcomissão de educação, pelo incentivo e divulgação do evento. Eu tenho muito orgulho de participar da subcomissão, que é um espaço onde a gente discute, lê textos e dialoga sobre as nossas especificidades e as nossas intervenções em âmbito institucional. E, por fim, quero agradecer a todos os ouvintes, os e as assistentes sociais e demais participantes. O meu muito obrigado e um grande abraço a todos e a todas. Nós que agradecemos, Maria das Graças. E aí nós vamos para o nosso próximo artigo, né, do, ele seria o Serviço Social e Educação Básica de Jum Pessoa, que é um artigo que foi produzido por mim, Cristina Chaves, por Adriana Rosado, por Alcilene Costa e Geniele Ribeiro. Só que, o que a gente pensou, né, o artigo, ele está aqui, né, na coletânea. E aí, eu vou dar só uma passada para que a gente possa abrir mais espaço para os colegas que vão apresentar. Então, o artigo, ele traz um resgate histórico, do Serviço da Educação Básica aqui em Jum Pessoa, que vem desde a década de 90, se consolida com o concurso de 2008 e 2012, né, e a gente, nesse momento, vamos dizer assim, num processo de amadurecimento profissional e político, estamos em um outro momento, uma outra expectativa. O artigo, ele traz também um debate em relação com a relação do serviço social com as outras profissões, né, ele levanta elementos e o diálogo com a gestão municipal e a gestão no espaço, né, escolar. Então, ela fomenta vários questionamentos e aí também um dos objetivos é a gente perceber que a sistematização do trabalho desenvolvido pelos profissionais, ela traz as experiências, mas também levanta e suscita muitas, muitos elementos para futuros, futuro debates, tá certo? Então, eu vou passar para o próximo, que são os desafios da atuação de assistentes sociais do ensino fundamental 1, de João Pessoa na Paraíba. Esse texto, ele foi elaborado por Aldilene, Campos, por Luciana Barbosa, Mariana Libânio de Melo, Micaele Gonçalves e Tatiane Fernandes. E quem vai nos apresentar é a Micaele. Então, deixa eu apresentar a Micaele. Olá, boa noite, Micaele. Ela é assistente social do Tribunal de Justiça da Paraíba e da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. É graduanda em direito, pelo menos até o ano passado, né? Facilitadora de Círculo de Justiça Restaurativa e Construção de Paz, possui mestrada em Serviço Social, especialização em gestão de programas e projetos sociais da Unicap e graduação em Serviço Social pela UFPE. Então, Micaele, a palavra é com você. Certo. Assim como as colegas anteriormente falaram, o objetivo desse trabalho foi trazer o relato de experiências exitosas da atuação de assistentes sociais aqui na Educação Básica do município de João Pessoa. Então, eu vou apresentar o nosso trabalho explicando qual foi a nossa perspectiva, né? Quando nós pensamos em falar sobre os desafios da atuação de assistentes sociais, especificamente no Ensino Fundamental 1, nós partimos do entendimento de como é que se daria essa atuação diante de demandas e requisições constitutivas das expressões da questão social. Então, como é que essas expressões da questão social, elas se manifestam nesse espaço escolar e como o profissional de serviço social, ele vai ser demandado a atuar. Então, nós fizemos um debate, né, sobre essa conjuntura em que o serviço social se insere, considerando não só o conceito de espaço escolar, mas a dimensão da educação no sentido mais amplo, onde considera embates de fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, e também traz como a família, né, desses estudantes, elas vêm dialogando com a escola, né, e também como a escola dialoga com essas famílias, principalmente por se tratar de uma faixa etária, o fundamental 1, que é formada de crianças. Então, entende-se que essas famílias, elas têm uma participação muito grande nesse processo ensino-aprendizagem. Então, quando eu falo desse embate de política social, né, da política da educação, é porque a gente aponta no nosso trabalho essa habilidade, essa capacidade dos profissionais de serviço social, de, ao passo que são requisitados a atender demandas institucionais, desenvolverem um trabalho em consonância com as reais demandas da comunidade escolar. Então, por exemplo, nós vamos fazer um relato de experiência onde nós colocamos algumas atividades desenvolvidas, e aí colocamos atividades que são pensadas enquanto estratégia dos profissionais, das profissionais de serviço social, mas que também são uma requisição da Secretaria de Educação, como, por exemplo, o plano de trabalho escolar. que é uma demanda anual, onde nós vamos traçar ações em parceria com a direção, a equipe de especialistas, que essa equipe de especialistas é a nomenclatura que se dá aqui no município de João Pessoa, a equipe formada por assistentes sociais, pedagogos, pedagogas, psicólogos, psicólogas, esses profissionais pedagogia se dividem entre orientadores e supervisores de ensino. Então, nessa requisição institucional, nós temos um espaço para colocar as nossas estratégias, as nossas ações, pensando na perspectiva do serviço social. Então, o trabalho, ele vem se desenvolvendo muito nessa linha, apontando a importância do trabalho interprofissional dentro do espaço escolar, da importância de dialogar com os serviços da rede socioassistencial, que eu acho que é uma realidade muito comum nas escolas, esse caminhamento para a rede do sistema de garantia de direitos, e também colocamos o trabalho que nós desenvolvemos e de como há uma expectativa de que esse trabalho ele ultrapasse os muros da escola, de que esse trabalho ele tem um impacto em toda a comunidade, né, e aí para isso é necessário que a gente use da nossa formação, da nossa leitura, do nosso posicionamento com o nosso projeto político para pensar que tipo de atuação é essa, como é que essa atuação vai se desenvolver. E aí nós colocamos por exemplo, como é que a gente vem trabalhar com questões que são muito, vamos dizer assim, cobradas, né, do serviço social, que até a colega de Campina Grande também sinalizou, por exemplo, a frequência, a assiduidade do aluno, de como isso impacta no rendimento, então o serviço social vem para uma abordagem que não é punitiva, não é de cobrança, mas de pensar o que é que está acontecendo para que aquele aluno ele não esteja naquele espaço escolar e usar de estratégias para fortalecer essa função protetiva da família. Então, nós trabalhamos identificando quais são essas vulnerabilidades sociais que vai interferir, por exemplo, para que essa família não consiga exercer a sua função protetiva sobre seus membros, de que forma, quais são as políticas que o profissional de serviço social pode estar fazendo esse grupo familiar acessar, né, então, para tal, nós necessitamos de um planejamento de ações, né, de ações continuadas, embora o serviço social nas escolas, ele seja muito requisitado a atender demandas imediatas e que chegam para o serviço social, muitas vezes com a exigência de participar de atividades e de resolução de questões que não necessariamente seria para um profissional de serviço social, como, por exemplo, de relações de conflito entre alunos ou de alunos com profissionais na própria escola, então, o profissional de serviço social também entra um pouco como mediador de algumas relações, mas não é um mediador que vai ter uma visão imediatista, mas pegar aquele dado daquela realidade para pensar ações estratégicas, por exemplo, na escola onde eu atuo, por eu ter uma experiência de ser facilitadora de círculos de resolução de conflitos e construção de pais, eu desenvolvo atividades junto com outros profissionais que têm formação, de círculos de diálogo para oportunizar um espaço de fala para esses alunos e para que possamos entender quais são essas questões que esses alunos estão trazendo para a escola enquanto espaço de convivência e que pode estar gerando uma relação conflituosa, violenta, sem desconsiderar que o conflito é inerente às nossas relações. Então, o serviço social, ele vem também muito como um estrategista para tentar dar respostas a questões que são postas de forma imediata, mas pensando em como melhorar aquelas relações a longo prazo. Então, a gente vem colocando muito isso, colocando os desafios da nossa prática e aí entra a questão de destacar também a importância de sistematizar a nossa prática profissional e isso se tornou ainda mais evidente a partir da formação que nós tivemos com a professora Adriana e de como essa sistematização além de nos resguardar no nosso fazer profissional, porque ali está também as intervenções que nós realizamos e que elas não conseguem se ver a olho nu, mas que são abordagens, atendimentos e que quando nós sistematizamos a nossa prática isso fica um registro, mas também que serve de parâmetro para novos planejamentos e uma avaliação do nosso trabalho, até para a gente pensar numa construção coletiva com os outros sujeitos do âmbito do espaço escolar, quais são as atividades que a gente pode estar pensando, né? Então, o nosso trabalho foi muito nesse sentido, sempre discutido a nossa prática, o nosso relato de experiência, que foi um relato de experiência de cinco profissionais de escolas distintas, mas que acabou se caracterizando como uma realidade comum, um contexto comum das escolas aqui do município de João Pessoa, que é a gente se deparar com escolas em zonas de interesse social, onde existem práticas de violência, né? Onde as famílias vivenciam a precarização do trabalho, então, são famílias que elas acessam benefícios sociais para ter fortalecida a sua capacidade de aquisição de bens, então, acabou sendo uma realidade que, embora partindo de profissionais de escolas distintas, mas que encontrou muitas coisas em comum e que eu acredito que conseguiu retratar um pouco do que os iais assistentes sociais daqui da educação de João Pessoa, das escolas públicas, compartilham, né? E o que a gente sempre procurava trazer no nosso artigo era esse debate, né? De que a nossa atuação está dentro de um contexto maior do que quando a gente pensa o que é a política de educação e de que a atuação de profissionais de serviço social nas escolas de João Pessoa não vem como mais um espaço sócio-ocupacional, mas vem dentro de uma luta, dentro de uma construção coletiva e principalmente da afirmação de uma prática qualificada. e eu acredito que esse evento aqui hoje está nessa perspectiva de mostrar que a nossa atuação dentro das escolas ela parte de uma prática profissional qualificada e comprometida com o projeto político da nossa profissão. Então, eu já me sinto contemplada na minha fala, se tiver alguma questão no bate-papo depois eu posso responder. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Micaele. Ótima a sua apresentação. Parabenizamos a sua participação. Aí eu queria só conversar um pouquinho aqui e dizer o seguinte, que esse evento ele parte de um projeto que a gente está chamando de Círculo de Diálogos. Então, a gente está trazendo a Comissão de Educação do CRES está chamando a categoria, não só os assistentes sociais que atuam na educação, na educação básica ou na educação superior, mas os profissionais também estão em outras áreas ou que querem conhecer um pouco mais do serviço social na educação. Então, esse é o nosso primeiro evento, né, nós temos como perspectiva chamar os autores das produções acadêmicas, né, então, assistentes sociais que estudaram com seus temas no mestrado, na dissertação de mestrado, de doutorado, de especialização, enfim, nas produções, né, que contemplam o serviço social nessa área. E agora, eu vou colocar aqui, antes de chamar o próximo, eu vou ler duas questões que tem aqui, uma é para o pessoal de Campina Grande, para as colegas de Campina Grande, aí vocês vão pensar aí quem é que vai responder, né. A Adriana Rosado, ela pergunta quais são, ou quais eram, né, quais são os maiores desafios na materialização do serviço social na política de educação básica no município de Campina Grande. E a Adriana Nogueira, ela faz um questionamento, né, da inserção de assistentes sociais na educação, também provoca a categoria a pensar na ampliação do número de profissionais nos equipamentos, uma vez que muitas demandas serão levantadas nesse espaço. Então, essa é a nossa, esse é o nosso desafio, né, fica a Adriana. E o certificado, já, já, vamos dar as informações sobre, sobre eles, tá certo? Então, nós temos agora relatos de uma experiência profissional no município de João Pessoa, na Paraíma, O Lugar do Serviço Social na Educação Básica. É um texto de Iris Neide e Antonino de Lacerda, de Cádia Maria Soares, de Télia Priscila Paiva e de Valdinere Nunes Ferreira e Vera Lúcia Ribeiro. O colega Valdinere, que também é da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, ele que vai nos apresentar, né, esse, esse texto. Mas vamos conhecer um pouquinho aqui de Valdinere. Valdinere é da Comissão de Educação do CREES, é, é o coordenador, né, vice-coordenador da comissão, que nos, que nos ajuda a organizar, né, esse, ele é extremamente organizado e nos ajuda muito nesse processo. Ele é mestrando, já está terminando a sua dissertação, na Universidade Federal de Campina Grande, ele é especialista em saúde da família, em saúde coletiva, ele é graduado em serviço social pela UFPB, é assistente social da rede, né, municipal de ensino, ele atualmente está na escola Luiz Vaz de Camões, e o tema dele de estudo é serviço social e política nacional de transplantes, interdisciplinariedade no núcleo de apoio à saúde da família e trabalho do assistente social, da assistente social e direito social à educação, membro do grupo de pesquisa e gestão educacional e da comissão de educação do CRES, como eu coloquei. Então, Valdinere, é com você. Deixa eu abrir, boa noite, gente, é um prazer, né, mais uma vez estarmos aqui nos encontrando para falar da nossa produção, falar do nosso cotidiano, compartilhar um pouco com vocês daquilo que nós temos vivenciado, né, daquilo que nós temos experienciado aqui na capital da Paraíba, nesse grande universo, né, que é a escola pública e no nosso sistema municipal de ensino. Então, como Cristina já apresentou, o tema do nosso texto, aliás, o título é Relato de uma Experiência Profissional no município de Jupessoa, Paraíba, o lugar do serviço social na educação básica. Então, eu vou procurar ser bem breve, porque acredito que as colegas já expuseram de maneira brilhante aquilo que nos cabe expor, discutir nessa noite, quando a gente fala da experiência aqui da Paraíba, porque nós estamos falando dessas duas grandes experiências, sem desconsiderar outras, inclusive, na minha dissertação no mestrado, eu falo de onde o serviço social é localizado, onde ele, onde as colegas e os colegas estão atuando, ao longo dessa Paraíba, no espaço dessa Paraíba toda aí, mas eu vou me deter aqui ao nosso texto. Então, tem como objetivo central visibilidade a relatos de experiências de assistentes sociais atuantes nas escolas públicas de educação básica do sistema municipal de ensino de João Pessoa, Paraíba. Iniciamos a explanação destacando apontamentos acerca da política de educação básica brasileira, e da inserção do serviço social no espaço escolar, para, posteriormente, discutirmos a atuação do e da assistente social em equipes multidisciplinares, bem como as atribuições profissionais específicas nesse espaço socio-ocupacional. E, como conclusão, concluímos que a luta pela autonomia profissional deve ser constante, age vista a contribuição de grande relevância do serviço social no âmbito escolar, individualmente e também coletivamente. Então, no texto, nós fazemos referência, lógico, à LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, falando das finalidades da educação, nós trazemos o perfil do e da assistente social segundo a BEPS, o perfil profissional, profissional que trata da questão social, seja qual fosse o espaço socio-ocupacional. também situamos o serviço social na educação como algo que não é novo, nós falamos isso também, embora nesses 80 anos da nossa profissão aqui no Brasil, desde o seu início, na verdade, e não só aqui no texto, não só a minha pesquisa de mestrado, como várias outras pesquisas mostram isso, mas assim, que a questão da inserção escolar nas redes públicas de ensino, ela ainda é incipiente, então, por isso que a lei nova que nós temos discutido, nós temos buscado implementar, que é a 13.935 de 2019, ela é tão importante para nós, faz parte de toda uma luta pela criação dessa inserção. Então, nós falamos um pouco desse embate de classes, que significa o espaço educacional, e nós, enquanto assistência social, temos esse compromisso. Dentro, seguindo o projeto ético-político atual, de nos posicionarmos enquanto intelectuais orgânicos, e aqui, usando a referência a grande intelectuais orgânicos, que estão ao dispor, que estão para trabalhar pela classe trabalhadora, em defesa da classe trabalhadora e de seus direitos. Então, nós falamos um pouco na sequência sobre a experiência de uma pessoa, a estrutura, como é que ela está organizada. Então, nessa estrutura, nesse formato de trabalho nosso, ele está inserido em equipes muito profissionais. Como já foi falado pela colega do Michael, nós atuamos juntamente com os profissionais da pedagogia, supervisores e orientadores, e da psicologia. Então, nós temos esse trabalho mais próximo. Aí tem a gestão, a gestão administrativa e pedagógica, que é o formato atual aqui, e os docentes nas diversas especialidades. Então, mas o nosso trabalho mais específico, aliás, mais próximo, mais, vamos dizer assim, mais focal é com a equipe de especialistas em educação, que reúne esses profissionais que eu já falei, serviço social, pedagogia e psicologia. Então, trazemos uma discussão sobre a resolução do CFES a 557-2009, sobre a emissão de pareceres, laudos e opiniões técnicas conjuntos, porque, nesse contexto do trabalho multi e interdisciplinar, isso é muito importante para reafirmar a nossa opinião em separado, para reafirmar que, embora trabalhemos juntos, compartilhamos várias atribuições, nós temos atribuições comuns a todos da equipe, mas nós temos nossa especificidade e, quando se trata de viabilizar direitos, que, no caso, o laudo ou o relatório social e o parecer, eles são um instrumento muito importante e que deve colocar o serviço social em sua posição individual, seu posicionamento étnico-político. Então, nós fazemos essa discussão ao longo do texto sobre o trabalho em equipe, trazendo à tona o nosso plano de cargos e carreira e remuneração de João Pessoa, a vida dos profissionais da educação, trazemos também uma discussão sobre a lei que criou de serviço social escolar, que é como é chamado atinge uma pessoa, a lei 11.385 de 2008 e discutimos considerando ela, lógico, um avanço, um aparato jurídico muito importante, mas que tem muitas incoerências, tem muitas expressões que remetem, aliás, que deixam claro o ranço conservador dos legisladores e legisladoras quando pensaram nessa lei, mas, como eu já falei, não desconsideramos de forma alguma, ela é muito importante, mas, e faz parte, inclusive, de um processo que nós temos vivenciado com o CRES, com a comissão, para poder também modificar posteriormente essa lei. trazendo elementos do documento do CFES, sobre os subsídios para a atuação de assistências sociais na educação, trazendo para poder tudo isso, para poder falar das atribuições, falar da nossa experiência, porque, como o título é experiência, o lugar de serviço social na educação básica, então, a gente, somos cinco autores, eu, as demais autoras, as colegas, então, tentamos concatenar ao máximo nossas experiências, colocando no texto o que é comum da equipe especialista, mas também o que é específico do serviço social, então, nós colocamos questões referentes ao monitoramento da frequência, no acompanhamento, com relação às atividades social educativas, que estão relacionadas intimamente com os direitos humanos, nosso trabalho de assessoria e consultoria aos docentes, aos gestores, sobre deveres dos educandos, suas famílias, nossa interação com a rede de serviços social assistenciais, o sistema de garantia de direitos, que é muito importante, esse nosso trabalho de acolher, atender, referenciar e acompanhar, então, o papel do assistente social na escola tem essa significância, tem essa importância de fazer esse elo, esse link com, da escola pública, com toda a rede, e que não é, lógico, um trabalho fácil, nós sabemos, nós sempre brincamos que a rede é furada, e muitas vezes, realmente, são muitos furos, vivemos fazendo arremedos, remendos, mas, é um trabalho que é muito importante, muito caro para nós, então, nós fazemos toda essa discussão, para quem vai adquirir o livro, vai poder conhecer mais, e, por experimento também, com outras pesquisas que a gente vai publicar, vocês vão ver essa questão aprofundada, então, nós, discutimos tudo isso, e trazendo, em consideração, as condições éticas e técnicas, de atuação, porque, se elas são desfavoráveis, isso interfere, e muito, isso interfere negativamente, isso atrapalha, isso em barreira, o, vamos dizer assim, o foco, a finalidade da nossa ação, que é a garantia do direito humano, do direito social à educação, é a garantia, enquanto agentes públicos, porque não é agente que garante direitos, isso tem que ficar muito claro, na verdade, a gente fala disso, enquanto agentes públicos que agem, né, pelo Estado para garantir direitos, então, é, muito importante, essa, essa finalização, nessa conclusão que a gente tem com o texto, então, gente, em linhas gerais, o nosso, nossa contribuição, na nossa produção, né, nesse, nesse livro, tão importante, ela versa sobre, isso, né, sobre, esse trabalho que, ele, parte do, do coletivo, de três profissões, na verdade, mais profissões, eu me referi muito às especialistas de educação, mas, de um trabalho, multi-profissional, mas que deixa, busca deixar claro o papel, a importância, né, a especificidade do serviço social, né, tudo aquilo que nós podemos, podemos e devemos fazer enquanto sujeitos, profissionais que intervêm nas questões, nas expressões concretas, né, da questão social. Então, é isso, né, eu deixo aqui o obrigado, em meu nome, em nome das, das colegas, das demais autoras, e a gratidão à professora, à professora Adriana Ferris, à professora Eliana Bolorino e à professora Ney Luiz, pela, pelo convite, né, pela oportunidade de estarmos dialogando e compartilhando nossas experiências, nossos conhecimentos, certo? Muito obrigado. Obrigada, Valdinere. Então, vou passar a palavra para a Adriana para fazer os comentários e que, se alguém mais quiser fazer comentário no chat, a gente está aberto ainda um tempinho para que a gente possa conversar mais um pouco. E nós vamos colocar um formulário no chat para o certificado, tá certo? Obrigada, Cristina. assim, só tenho que agradecer, né, pelas, pelas, pelas produções de vocês, né, que socializaram na nossa coletânea, agradecer pelo carinho, né, que, de cada um de vocês, dizer que eu me senti muito em casa, Graça, quando você me chamou de Adriana Freire, né, você falou Adriana Freire, porque na Paraíba eu sempre fui, né, conhecida como Adriana Freire, no dia que eu cheguei aqui na Bahia, né, meu sobrenome Ferris, eu não usava, no dia que eu cheguei aqui na Bahia, quando eu fui me apresentar a primeira vez, eu estranhei, estranhei o ambiente, estranhei as pessoas, não conhecia ninguém na sala para, para me apresentar para os alunos, quando, é, pediram para me apresentar, eu mudei meu nome, né, eu disse, eu sou Adriana Ferris, né, então, eu sou Adriana Ferris, mas sou Adriana Freire, né, é, e assim, foi muito bom ouvir, né, as, as, eu já tinha lido, né, eu fui a primeira pessoa a ler, né, todos os trabalhos que estão, é, nessa coletânea de Campina Grande de João Pessoa, eu fui a primeira pessoa a ler, eu vi o primeiro momento ali, as primeiras falas, então, para mim, é muito especial, foi muito especial acompanhar a construção e o crescimento de cada texto que foi incorporado aqui na coletânea. Eu vou só fazer um comentário, né, a essa, a essa questão colocada por Adriana, né, Adriana, nossa aluna aqui da Bahia, que ela fala sobre a inserção, né, do assistente social, se a inserção de assistente social provoca, né, também provoca pensar na ampliação do número de profissionais, né, em equipamentos. claro, Adriana, nós estamos discutindo, né, e acho que Fátima quer falar sobre isso, né, também sobre o número de profissionais na Secretaria de Campina Grande, nós estamos apresentando aqui experiências que tem um número considerável, né, de profissionais na, no município, atuando em escolas, mas essa não é a realidade, não é a realidade brasileira, né, a realidade de João Pessoa é citada como exceção, que tem assistente social na, quase, né, na quase totalidade das escolas, essa não é uma realidade, nós convivemos com uma realidade em que a própria lei, né, ela fala nas redes, né, assistente social nas redes públicas, então, nós temos muito mais experiências de inserção de assistentes sociais em um grupo grande de escolas ou nas secretarias de educação do que nos equipamentos, né, que são as escolas, então, a gente, a gente vem provocando, né, sempre essa discussão de que a gente precisa ampliar o número de profissionais, né, onde já inserir aonde não tem profissionais e ampliar o número de assistentes sociais, aonde tem um número que não cobre, que não dá conta da totalidade de número de escolas, de número de alunos a serem atendidos. No mais, eu quero agradecer de coração e parabenizar todas as, todas as pessoas que hoje fizeram suas exposições, né, Fátima, Graça, Cristina, Micaele, Valdinelli, todos vocês representaram muito bem os outros autores e estão todos de parabéns. Obrigada, Adriana. E aí, nós vamos encerrando a nossa atividade, né, como parte de um processo que se inicia, mas que nós vamos ter muitos momentos como esse, né, então eu queria fazer os agradecimentos a Adriana, e aí eu vou chamar a Adriana Freire, porque aí eu não cometo nenhum equívoco, nem é ferre, nem é ferri, vai ser Freire, porque fica mais próximo da gente, a gente fica mais acolhido. Então, Adriana Freire, obrigada, né, pela participação, pelo processo que a gente tem construído, né, por trazer essa oportunidade da gente de sistematizar as nossas experiências, de fomentar nas colegas e nos colegas profissionais, também a produzir e a sistematizar suas experiências para que a gente não perca todo esse legado histórico que a gente vem construindo ao longo dos anos, porque a gente precisa entender, e eu como pessoa também demorei a perceber isso, que a gente traz a história com a gente, tudo que a gente constrói ao longo do tempo, aí, ah, isso aí a gente vai fazendo, vai fazendo, não, mas a gente constrói, né, um legado, e esse legado, né, principalmente para as profissionais, e os profissionais que chegaram primeiro, que abriram as portas, né, para o, o espaço da educação para o, o serviço social, assim como ela está hoje, né, a gente sabe que o serviço social na educação, ela vem, é, já de muito tempo, de muito, muito, do início do século, mas o que eu trago é esse serviço social, né, desse projeto ético-político, que vem sendo gestado, né, dos anos 80 para cá. E aí, agradecer a comissão do CRES, né, senão isso não seria possível, a gente também trabalha, nós somos profissionais, né, como os outros, temos a nossa dinâmica, também sofremos as nossas perdas, assim como todos os outros, todos os dias a gente passa por situações que a gente não gostaria de estar passando, assim como a maioria da população, agradecer aos colegas, as colegas que aceitaram, né, os profissionais que produziram, as autoras, e que se disponibilizaram para estar aqui, né, para falar sobre o texto, para discutir e conversar conosco, a Mariana, que foi a pessoa que propiciou, né, que é do CRES, que é a profissional do CRES, que nos propiciou a esse momento, a plataforma para a gente poder apresentar. então eu agradeço a todos que estão presentes, né, que participaram e que a gente possa em outros momentos continuar a nossa construção, né, e a professora Ney também e a professora Eliana. Boa noite a todos e todas, até a próxima. Tchau.